Top 10 Descobertas Arqueológicas Misteriosas Gobekli Tepe Entre serpentes, raposas e leões esculpidos nos pilares, estudos apontam que foi construída há mais de 10 mil anos antes de Cristo. No topo de uma colina, no sudeste da Turquia, não se sabe ao certo se era um templo ou simples caso das primeiras civilizações por lá. Caverna Longyu Com mais de mil metros quadrados, essa caverna na China tem chamado a atenção de diversos turistas. Esculpida na própria rocha, não se sabe nem quem ou por que a construíram. Saksayu Aman Construída com propósitos militares, o mistério desse lugar, que fica a 2 quilômetros da cidade de Cusco, no Peru, não é quem construiu, e sim como. A construção feita com pedras, que se encaixam perfeitamente, e nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre elas. Yonaguni As estruturas de Yonaguni possuem diversas teorias, entre formação natural e feita pelo homem. O detalhe é que essas estruturas estão submersas, e o único período em que aquela região não estava debaixo d'água, é perto da Era Glacial, há mais de 10 mil anos atrás. Lancer Aux Meado Essa aldeia, no Canadá, foi nomeada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, tem em si grande importância. De origem viking, ela é a mais antiga colônia europeia conhecida na região antes das viagens de Cristóvão Colombo. Obelisco Inacabado Localizado no norte do Egito, esse obelisco, se terminado, teria 42 metros de altura, e pesaria 1.200 toneladas. Assume-se que a estrutura foi abandonada, por ter aparecido uma rachadura, que não aguentaria quando posta em pé. Mohen Jodaro Também conhecido como Monte dos Mortos, esse lugar não possui um mistério apenas em seu nome, com uma escrita de tipo pictográfico, cujo não conseguimos decifrar ainda. Além de não possuir tumbas, o lugar onde estão os esqueletos é extremamente radioativo. Esferas de Pedra Formando um conjunto de mais de 300 petrosferas na costa rica, essas esferas feitas de pedra variam de entre poucos centímetros a 2 metros de diâmetro, podendo pesar mais de 15 toneladas. A lenda local diz que os antepassados tinham uma poção para amolecer pedras, o que explicaria como as fizeram tão perfeitas. Manuscrito Voynich Esse livro misterioso é também conhecido como o livro que ninguém consegue ler, pelo fato de ninguém ter sido capaz de decifrar a escrita que foi usada. Com mais de 35 mil palavras, até hoje não conseguimos decifrar nenhuma sequer. Porta do Sol Sem nenhum sinal do motivo pelo qual foi construído, essa espécie de portão feito em um único pedaço de pedra pesa mais de 10 toneladas, e até hoje é um mistério sua origem e por que estar ali. Porta do Sol